A Prefeitura Municipal de Castanheiras está preparando a programação para o Natal de Luz, que irá acontecer na Praça da Bíblia. Para isso, desde o final do mês, diversas secretarias se uniram para dar à cidade um verdadeiro clima de Natal. E para a população, vim já no próximo fim de semana, vim curtir o nosso espírito natalino. Nós estamos fazendo o possível para ficar muito bonito, vai ficar muito agradável. E aqui vai ficar um local bacana, que tem onde o pessoal sentar, curtir a decoração e espero que todos gostem. Esse Natal de Luz, esse ano, nós já estamos começando um pouquinho mais cedo. Nós estamos iluminando a Praça da Bíblia, a praça principal que nós temos. O ano passado foi nesse terreno aqui na frente da Prefeitura, porém um espaço muito maior e não tem calçamento. Nós decidimos fazer na Praça principal, que é a Praça da Bíblia. A equipe da administração municipal está a todo vapor trabalhando para promover um Natal de Luz mais aconchegante para a população e que no máximo até o dia 29 de novembro, a praça estará totalmente decorada. A decoração na praça muda o aspecto da cidade, chamando a atenção para a festa do nascimento de Jesus Cristo. Todos convidados, a partir da semana que vem, já está tudo prontinho. Convido todos vocês, a família, todos, para passar uma hora à noite aqui com a gente. Agradeço muito. Agradeço muito. Legenda Adriana Zanotto